Bem-vindo ao nosso vídeo sobre os benefícios da maçã para a saúde. Neste vídeo, vamos explorar os muitos benefícios que a maçã oferece para o seu corpo e mente. A primeira coisa que você deve saber é que a maçã é uma excelente fonte de fibras. Comer uma maçã por dia pode ajudar a manter a regularidade intestinal e prevenir a constipação. Além disso, a maçã é uma ótima opção para quem pratica exercícios físicos. Ela contém açúcares naturais que podem fornecer energia para o seu treino. Outro benefício da maçã é que ela pode ajudar a reduzir o risco de algumas doenças crônicas, como o diabetes tipo 2. As fibras presentes na maçã ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e a evitar picos de insulina. A maçã também é uma ótima opção para quem está tentando perder peso. Ela é baixa em calorias e rica em fibras, o que pode ajudar a controlar a fome e evitar excessos. Além disso, a maçã é uma excelente opção para quem passa muito tempo sentado em frente ao computador. Ela contém antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres. A maçã também pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Ela contém melatonina, um hormônio que ajuda a regular o sono. E não podemos esquecer que a maçã é uma fruta deliciosa e versátil. Ela pode ser consumida crua, cozida, assada, em saladas, sobremesas e muito mais. Para obter os melhores benefícios da maçã, é importante escolher as melhores maçãs. Certifique-se de escolher maçãs frescas e firmes ao toque, com cores vivas e sem amassados ou machucados. E se você está procurando maneiras de incorporar mais maçãs em sua dieta, experimente adicioná-las a receitas deliciosas. As maçãs são uma excelente opção para receitas doces e salgadas. Então, agora que você conhece todos os benefícios incríveis da maçã para a sua saúde, vá lá e comece a desfrutar de tudo o que ela tem a oferecer. Coma uma maçã fresca hoje mesmo e sinta a diferença em seu corpo e mente. Agora vamos ao momento tão aguardado por todos. Vamos às nossas receitas para fazer em casa. A primeira receita que vamos te ensinar é a torta de maçã. A torta de maçã é uma sobremesa clássica e deliciosa que agrada a todos. Para prepará-la, descasque e fatie 6 maçãs e misture com açúcar, farinha de trigo, canela, noz moscada e sal em uma tigela grande. Em uma panela, derreta manteiga e açúcar mascavo para criar um caramelo e coloque sobre a mistura de maçãs. Desenrole a massa folhada em uma forma de torta e coloque a mistura de maçãs sobre ela. Asse por cerca de 50 minutos ou até que a crosta esteja dourada. A segunda receita que você pode fazer em casa é uma salada de maçã com nozes. Esta salada de maçã com nozes é uma opção saudável e saborosa para uma refeição leve ou como acompanhamento. Para prepará-la, basta misturar maçãs verdes cortadas em cubos, nozes pecadas e uvas pastas em uma tigela grande. Em uma tigela pequena, misture iogurte grego, mel e suco de limão para criar um molho doce e ácido. Coloque o molho sobre a mistura de maçãs e misture bem. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir. Por último vamos te ensinar a fazer um suco verde de maçã. Este suco verde de maçã é uma maneira refrescante e saudável de começar o dia. Basta adicionar maçãs verdes, pepino, espinafre, limão e gengibre fresco em um liquidificador e misturar até ficar homogêneo. Adicione água gelada e misture novamente. Sirva imediatamente em um copo com gelo. Este suco é rico em nutrientes e vitaminas e irá fornecer energia para o seu dia. Então chegamos ao final de mais um vídeo, esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo como este. Obrigado por assistir e até a próxima. Lembrem-se de em caso de dúvidas sempre consultarem o seu médico.